Olá, nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Petsu, converso com você sobre as mudanças na legislação ambiental que vem por aí e como a mídia não está dando a devida atenção a um tema tão importante. Quando a gente busca ter uma relação crítica com a mídia, a gente precisa prestar atenção em como as coisas acontecem. Mas tão importante quanto isso é a reflexão sobre aquilo que não é mostrado. No último dia 28, o jornal Valor Econômico publicou o texto Ruralistas e indústria ameaçam licenciamento. A reportagem aborda o conflito entre propostas distintas para o que vem sendo chamado de Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Essa é uma discussão de pelo menos 13 anos, já que o projeto de lei original sobre a questão é de 2004. Mais recentemente, o Ministério do Meio Ambiente vinha buscando uma alternativa que conciliasse desenvolvimento econômico e proteção ambiental. O que o Valor noticia é um substitutivo, elaborado pelo deputado Mauro Pereira. A proposta de Mauro Pereira foi construída em diálogo com a bancada ruralista do Congresso, representantes da indústria e integrantes do governo federal sem compromisso com as questões ambientais. Essa proposta pode entrar em votação a qualquer momento, já que a matéria tramita em regime de urgência. O substitutivo tem muitas características preocupantes, e dentre elas, uma extensa lista de empreendimentos que não precisariam passar pelo processo de licenciamento. Antes do jornal Valor Econômico, já no dia 26, o Blog do Planeta havia iniciado uma série de três matérias sobre a questão do licenciamento ambiental. Eu recomendo a leitura desses textos. Mas apesar da qualidade da cobertura no Blog do Planeta e do Valor Econômico também ter falado do assunto, estas são ocorrências ínfimas diante da relevância do que está em debate. Por que, então, o assunto não tem ganhado destaque na mídia? Essa é uma questão importante de ser feita. Ela e outras ações são importantes, inclusive, para que a gente não seja pego de surpresa quando as mudanças já forem fato consumado. Para quem quiser se aprofundar, na versão escrita da coluna estão algumas dicas de outros textos sobre o assunto, inclusive uma nota de repúdio ao substitutivo de Mauro Pereira, assinada por quase 150 entidades. Antes da gente terminar, eu acho importante ponderar também que, se de um lado, a gente teve essa falta de atenção ao debate sobre o licenciamento ambiental, tivemos atenção total no caso da cobertura da marcha pelo clima. A marcha aconteceu nos Estados Unidos no dia 29, marcando os 100 dias do governo Trump. Ok, como a gente conversou na semana passada, o impacto de Trump é planetário e precisa estar em evidência. Mas será que os meios de comunicação que noticiaram a marcha, com destaque, não poderiam mesmo registrar algumas linhas sobre o debate do licenciamento ambiental que acontece aqui, no Brasil? A semana também teve destaque ao tema da má conduta científica. Quer saber por quê? Veja lá na coluna escrita no site do LAB. Boas leituras e uma ótima semana! Boas leituras e uma ótima semana! Boas leituras e uma ótima semana! Obrigado.